Oi! Hoje vamos começar mais uma série de vídeos por aqui e hoje falando sobre dicas de closet. Tudo pra você ter um closet perfeito. Então, vamos lá pra primeira dica. A primeira dica é adaptar o seu closet pro formato do seu quarto. Então, independente do material da sua escolha, você deve adequar o formato do seu closet de acordo com o espaço disponível no seu quarto e também ao seu estilo decorativo. Então, se você tiver um espaço pequeno, você deve optar por closes modulares, de cores claras e de preferência, se você possível, em uma das portas, você colocar espelho. Por quê? Porque os espelhos aumentam a sensação de amplitude do espaço. Então, vai parecer que você tem um quarto, um espaço maior do que ele realmente é. E uma diquinha aqui é que quando você tem espaço pequeno, principalmente pros armários, opte por portas de abrir em vez de portas de correr. Por quê? As portas de correr, elas perdem alguns centímetros na profundidade do armário pra encaixar essas portas. Então, se você já tem pouco espaço, dê preferência por porta de abrir pra aproveitar todos os centímetros possíveis. E se você tiver um quarto retangular, ou seja, com um comprimento maior, opte por um closet em formato de L. Mas se você tiver um quarto quadrado, você pode optar por um closet em formato de U.